E aí galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Lucas mano, eu começando com um canal novo aí no Youtube, tá ligado? Ontem, eu vou contar pra vocês um pouquinho mano, ontem eu gravei um vídeo, mas quando eu fui ver o vídeo Desculpa, é o meu irmão enchendo o saco, é, ele é chato mesmo É, mas aí quando eu fui gravar o vídeo mano, eu fui ver depois o vídeo, fui assistir como é que ficou Ele acabou não tendo voz, sei lá, por algum motivo não tá funcionando o microfone É, como eu tô começando agora o primeiro vídeo no canal e tal É, eu tô assim um pouco preso, mas com o tempo eu vou começar a me soltar mais e tal Galera, o que eu tava tentando falar ontem em relação ao vídeo e tal, e eu tava gravando Era que essa semana ou esse mês ou final do ano, não sei o que aconteceu comigo Mas foi uma merda, por que foi uma merda? Eu perdi três formaturas, perdi uma da escola onde eu estudava, perdi aqui de São Paulo Outra escola que eu estudava aqui em São Paulo, perdi a formatura também E perdi uma da igreja também, acabei perdendo uma da igreja também mano Esse moleque é besta cara, para! Nossa moleque mano Mas aí galerinha, eu acabei perdendo esses, é, esses três, essas três formaturas E o que acontece? É, a gente acaba ficando um pouco, é, fica um pouco assim triste né, fica um pouco magoado E eu acabei ficando magoado, por que também? Porque eu acabei aí vendo algumas fotos, acabei vendo uns vídeos que o pessoal tava fazendo né, colocando tal E o pessoal na formatura, colocando, postando foto de formatura, vídeo de formatura E aí você olha para os seus amigos mano, aí você começa a ver tudo aquilo E aí você começa a refletir E eu acabei me entrando em auto-refletição Comecei a pensar Falei, peraí, então se isso tá acontecendo e o meu ano acabou desse jeito Então o que acontece galera? É, então o que acontece é o seguinte Tem alguma coisa errada, então eu tenho que ver direito onde eu tô errando O que eu tô fazendo de errado, né Mas, é, eu tô assim, feliz por eles, lógico né, porque são amigos né Pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, admiro demais E se formaram, conseguiram algo na vida, conseguiram né, alcançar esses objetivos Mas, eu, aquilo né, a gente não pode ficar preso nem se lamentando a isso Porque a nossa vida ainda, é, a gente, a vida anda, eu tenho 20 anos de idade né Então, poxa, ainda tem a vida inteira aí Sei lá, se Deus voltar agora ou Deus não voltar, sei lá Mas é o seguinte né É, é, a gente fica se pensando É, fica se lamentando, mas fazer o que? E, é, eu também tô com alguns problemas também, familiares Mas, isso é de menos galera E o que eu queria falar também, era em relação a A um filme que eu gosto muito, é, sei lá, não sei se vocês gostam Se gostar, curte, comenta, se não gostar, é, comenta também do meu jeito Solta o like, o dedo no like, se inscreve no canal Um dos filmes também que eu queria falar, era Aquele filme Velozes e Furiosos, eu não sei Eu sei que muitos já falaram, muitos, não sei qual a opinião de todo mundo Mas, se for sua opinião, vai lá nos comentários e comenta lá Mano, a gente tem uma história aí desse filme muito louca, né A gente vê como é que começa esse filme, como é o começo dele É, o começo dele, meu, é um cara que rouba DVD, que rouba caminhão Um cara que faz o diabo as patas e manda na rodovia Não sei que desgraça que ele faz da vida E aí, mano, ele, ele tal, começa a roubar as coisas Aí vem aquele, aquele loiro magrelo Não sei que menina que vai fazer lá, vai comer sandiço de atum O cara vai comer peixe por causa da menina, entendeu? Eu não comia peixe por causa da menina de jeito nenhum Sai fora Mas aí, é, tá bom, ele fica com o malito fedorento lá Mas ela sorri pra ele e tá gostando Não tá nem aí pro ato dele, que é a fé dele Mas aí, é, tudo, né, ao decorre e tal, corrida de rua O 2 é a mesma coisa O 3, é, também não muda muita coisa não Mas o interessante é no 5 pra frente, cara No 5 pra frente ele começa a ficar um pouco mais, sei lá, mais sistemático Começa a ter mais ação E tiroteio E começa uma coisa e outra Parece a guerra no Bagdá Ele vai se meter no Rio de Janeiro pra quê? Naquela favela Mas, nada contra a favela, pessoal Eu gosto muito da quebrada, então Nada contra a favela Mas, é, aquilo, né, mano Começa as coisas a ficar desse jeito É, muda muito Né, o filme muda demais, né Do 6 pra frente o cara O cara que tava caçando ele Ele tá do lado do cara Pra caçar o outro cara Que, o outro cara No 8 vai caçar ele, mano Eu tô falando Não dá pra entender Não dá pra entender A mesma coisa do 3 O 3 tinha que ser depois do 6 Mas não Fizeram o 3 antes do 6 É, uma maluquice do caralho Mas tá bom Tá ótimo, tá valendo Todo mundo gosta E cada um é cada um Né E, aquilo, galerinha É Eu sei que o vídeo Tá sendo rápido Né Mas As coisas vão melhorar Eu tô começando agora No canal Né Eu venho aqui Né Pra falar um pouco Abrir um pouco da minha vida Né Porque eu não tenho segredo Não tenho segredo Né Eu não tenho segredo não Eu não guardo segredo Das coisas não Mas É aquilo, né Entra lá, galerinha No canal Sabe É Se inscreve lá no canal Ó Senta o dedo no like, mano Ó Vamos bater aqui Vai Vou falar Ó Dois mil likes Ou sei lá Seis, dez, doze Senta o dedo naquele like lá E ó Deixa o seu dedo trabalhar Brincadeira Mas Comenta lá no canal Tá Comenta lá nos comentários Lá Manda lá nos comentários E é aquilo, galera Bola pra frente O planeta gira A vida continua E Momentos vêm e vão Né Então É Se hoje você tem a oportunidade De terminar a sua escola Né O recado que eu mando Se você tiver A oportunidade de terminar a sua escola Se você tá fazendo curso Se você tá fazendo faculdade Não para não Não para não Continua Vai lá Se forma Porque é mais um objetivo Alcançado na sua vida Beleza, galerinha? Então esse vídeo Fica por aqui E Gostei da companhia de vocês Espero que vocês gostem É o começo do canal Então Manda lá Ideias que vocês tiverem De pegadinhas De trollagens Negócio todo lá Manda lá, galera Ó Beleza Fui Tchau